Eu vou tirar uma foto aqui, vou deixar preto só pra vocês verem melhor. Prontinho. Agora você vem aqui no sticker e tem o selfie. Quando ele abre aqui, ó, você consegue, ó, tá vendo que você tá se mexendo, né? Você pode clicar aqui direto no bumerangue, ó, e ir se mexendo. E ele vai tentar aqui, ó, você pode ver como é que ficou. Você pode tentar de novo e ele vai começar. Vou gravar aqui de novo. Se eu clicar aqui nessa setinha, ele já manda lá pro meu Stories, mas eu posso excluir se eu quiser. Vamos supor que você fez aqui, ó. Você fez uma figurinha e você quer salvar essa figurinha porque você gostou. Você clica aqui, ó, e pronto, ela vai salvar essa figurinha. Aí aqui, ó, se você colocar no temporizador, ele vai abrir uma contagem regressiva. Três, dois, um. E aí você grava. Você tem outro jeito aqui de fazer essa figurinha. Então vamos tentar novamente. Então, ó, tem assim, ó. Tem assim. Tem assim. E aí é só você usar a sua criatividade. E eu achei legal porque você pode, então, deixar ele salvo aqui pra você usar quando você quiser. Provavelmente a hora que encher o limite aqui, ele vai deixar, pedir pra gente excluir alguns. Vamos ver? Pronto, ó. Então, ele deve ter aqui o máximo de figurinhas. A gente ainda não sabe, mas eu vou testando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem muito esse novo recurso. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Obrigado.